Esse é o controlador AWRT60 da Panasonic. Ele oferece controle serial e IP para câmeras Panasonic profissionais. Seus recursos incluem uma tela de LCD colorida de 3,5 polegadas, com uma interface gráfica aprimorada que permite acessar todos os parâmetros da câmera. Ele suporta até 200 câmeras iguais a essa AWE150 ou até 100 outras câmeras PTZ compatíveis de IP e 5 câmeras ligadas de forma serial via RS422. Ele tem um recurso importantíssimo que é o POE, Power over Ethernet, para alimentação e controle da câmera via cabo de rede, via Ethernet. A câmera pode ser ainda alimentada por um cabo XLR-DC de quatro pinos. Os controles da câmera incluem quatro botões de usuário programáveis, oito funções e um joystick suave e preciso. O AWRT60 permite que você gerencie suas câmeras em grupos de 10, configurando até 100 pré-definições de PTZ. As funções de câmera incluem panorâmica, inclinação, zoom, foco, íris, ganho, pedestal, obturador, balanço de branco, balanço de preto, contagem de verde e vermelho, ajuste remoto de cena. É um controlador compacto, porém adequado para sua produção Broadcast com PTZ. Quando ele é utilizado em conjunto com a AWRT150, ela vai se aplicar para qualquer produção Broadcast, incluindo shows, estádios de futebol, catedrais, programas televisivos e muito mais. todas as aplicações Broadcast possíveis. Vamos dar uma olhadinha na sua operação. É uma operação extremamente simples, onde se pode facilmente atribuir memorização de comandos aqui, ou seja, presetar em sua memória alguns comandos com o simples toque de um botão. Tudo muito, tudo muito simples. Basta movimentar e selecionar um número de memória, tá? E depois ele pode ser automaticamente selecionado e já ficou aqui memorizado, tá? Os menus são de fácil acesso e aqui nele, você consegue acessar efetivamente toda a câmera, tá? Você tem aqui menus que são um verdadeiro parque de diversões para o videoman. Olha, ele pode configurar a cena e a câmera em si pode ser configurada de forma total. Elementos como Shutter, Chroma, Ganho, White Balance. Tudo isso é acessado através do menu fácil aqui de navegação. Enfim, o AWRP60 e a PTZ Broadcast AWE150 você encontra na Sigma. tchau. e aí e aí